Lá em cima, na montanha entre o gelo Eu guardei as virtudes cá embaixo Pezinhadas que ainda encontrei Para bem longe desta velha geração Lá ficaram guardadas E assim, quando o frio da longa noite Da terra tiver sumido E o gelo lá de cima em água pura Para as gentes tiver descido Ela trazer de lá as virtudes Nessas águas misturadas Pois da forma como este mundo já está por cá ficando Em que dia a dia com as virtudes A sociedade está brincando Só pensando na riqueza E na plena ostentação para viver Certo é então que bem cedo Elas irão mesmo terminar Mas quando o mal neste mundo Já então cá não morar Que venha o sol para os gelos derreter E as virtudes trazer E com elas Que venham os cânticos de um novo dia a nascer E que os gritos alegres da criançada Façam a terra estremecer Para todos sentirem o amor Que eu já então não sentirei E quando das fontes da montanha De novo a água pura brotar Que as crianças do futuro Possam a sua sede saciar E o coração purificar Com as virtudes Que um dia l'aguardei Cântico das virtudes perdidas Um poema de José Carlos Primaz Acredito por Joaquim Sustelo dicures de homicida e com as virtudes que Я units trainer Cântico das virtudes E com as virtudes de homicida E com as virtudes de homicida E com as virtudes de homicida E com as virtudes das virtudes que os mesmos E com as virtudes... E com as virtudes de homicidas